Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns que perguntaram aqui pelo Instagram pra mim como que faz pra pagar mensagem do Instagram. Só que a pessoa me perguntou pra mim, eu não lembro o nome lá porque tem vários chat lá, perguntou pra mim como que faz pra pagar mensagem em massa. Eu vou mostrar como que eu sei apagar, mas não em massa, porque eu consigo apagar só, tipo, uma por uma. Aí, no caso, eu vou mostrar do jeito que eu sei aqui, tá bom? Mas só que se alguém de vocês que sabe apagar em massa, deixa o comentário falando que tem vídeo falando sobre o assunto que eu vou lá ver, porque eu também quero aprender a apagar em massa. Só que mensagens, tipo, se você apaga, outra pessoa lá continua tendo a mensagem a mesma coisa. Então, é por isso que em redes sociais é bom a gente ter muito cuidado em conversas, né? Porque conversa nas redes sociais é perigoso a gente entrar em risco, né? Mas se a gente conversar perfeitamente, nada a ver. Então, eu vou abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, vindo no meu Instagram, eu vou aqui no chat, né? Aqui tem várias conversas, vai ter um monte aqui que eu nem li ainda, ó, pra vocês verem. Ó, tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito mensagens sem ler ainda, porque agora que eu peguei o celular, né? É, eu vou apagar um aqui pra vocês verem, um que não seja um assunto muito importante, ó. Você clica em cima da conversa, vai aparecer aqui, né? Vai aparecer marcar como não lida, sinalizar, excluir, silenciar a mensagem ou silenciar o bate-papo de vídeo. Mas no meu caso aqui, eu vou mostrar como excluir. É só clicar aqui e em algum celular vai aparecer deletar, mas no meu aqui aparece excluir. Então, como o meu tá no português, é assim, né, pessoal? É só clicar ali e vai embora. Só que se tiver algum assunto importante que você queira salvar, não tem como. Se você quer apagar só alguma conversa e não todas, você vai fazer assim, ó. Não todas do mesmo chat, porque eu não consigo apagar em massa, entendeu? Deixa eu ver um lá. Ah, esse aqui é só um assunto, só deixa eu ver em outra. Assunto não é o vídeo que a pessoa mandou pra mim ver. Faz de conta que eu vou abrir essa aqui. Ó, faz de conta que você tem um monte de conversa nesse único chat. É chat, né? Você vai clicar em cima de uma só que você queira apagar e vai... Pera aí, só um minutinho. Ó, aí não consigo fazer ela andar aqui. Tá demorando carregar aqui, mas pra apagar... Calma aí, ali tem só uma, né? Vou ir num... Tem vários, né? Vê quem tem mais de um assunto aqui. Eu acho que da Isabel tem mais de um assunto. É, da Isabel tem mais de um assunto. Então, vou escolher um assunto menor pra apagar. Ó, pera só um pouquinho. Ó, cancelar o envio vai ficar apagado pra mim. Pra mim, entendeu? Pra mim fica apagado, ó. Vai apagar. Ó, apagou. Só que apagou só pra mim. Lá no dela, lá, vai ficar normalmente, sabe? Aí, pra excluir a mensagem vai aparecer excluir ou deletar. Só que não tem como você clicar assim, uma, duas, três, quatro chat ao mesmo tempo e apagar todos. Só pode apagar o chat inteiro desde o início da conversa até o fim, clicando aqui e selecionando excluir. Ou abrindo a conversa e especificando uma única pra cancelar o chat. Você apaga pra você, só que a pessoa lá veja a mesma coisa. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo e comenta aí se você apaga assim também. Porque tem um celular que a versão dele apagar é puxando do lado aqui, ó. Faz de ponto. Ah, não tem como eu fazer aqui pra vocês ver. Mas é tipo, é assim, ó. Puxando assim do lado. Ó, assim puxando do lado, ele aparece a opção de excluir. E o meu celular, não. O meu celular tem que ou selecionar ele ou abrir a mensagem e ir direto no assunto. Então, é isso, pessoal. Se você gostou, como eu pedi sempre, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e comenta aí o que que você achou dessa explicação e que modelo que é o teu celular, de que maneira que apareça. Se é assim ou do tipo de deslizar do lado. Beijo, até um...